Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você analisar o consumo de energia da bateria do seu celular pelo aplicativo Bravo Cream que vai ser um antivírus para você estar baixando aí no seu celular, então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aqui o seu like para estar contribuindo com a família JTECFONE Bom, vou estar vindo do aplicativo aqui, Bravo Cream Espera carregar aqui para poder abrir o aplicativo Logo em seguida vai aparecer algumas opções para você e vai ter 4 opções, entre elas vai ter economia de bateria Você aperta em cima e logo após isso já vai estar analisando o consumo da bateria aqui dentro do seu dispositivo Espera carregar todos e a partir desse momento já otimizou a bateria do seu celular É muito simples de estar utilizando esse aplicativo sem dificuldade alguma e no mais espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal E até a próxima família JTECFONE E até a próxima família JTECFONE JTECFONE